Gente, chegou o dezembro, amigo secreto da empresa, tem Natal, tem Réveillon, época de comer e beber com exageros. Mas se vai fazer isso sem culpa, eu tenho uma dica pra você. Bering Life. Bering Life diminui a gordura do fígado e o colesterol. Bering Life é feito de berinjela, é natural, é pura saúde. Bering Life já vem pronto para o uso e não tem contraindicações. Bering Life é qualidade de vida pra você e toda a sua família. Bering Life, o suco da vida. Bering Life é qualidade de vida.